Meu Amigo Chá Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lembre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu frio de jameiro e o nosso carnaval Jameiro Meu Amigo Chá 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 Se você quiser, vou lhe mostrar Deixos de morais e o sul de jovem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois o Flamengo Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu marão Se você quiser, vou lhe mostrar Bracinho de ponta a ponta do meu coração Se você quiser, seu Amigo Chá Meu Amigo Chá Meu Amigo Chá Meu Amigo Chá Meu Amigo Chá